salve galera beleza bruno gamer com vocês e hoje galera vou trazer mais uma game play aí né de uma luta aí vou lançar aqui no canal e galera passa no canal se inscreve ativa o sininho para receber as notificações do canal aqui né vamos aí ativar o sininho aí galera deixa o like nos vídeos vai deixando um like nos vídeos aí deixando seus comentários no vídeo e desvio para vocês galera um bom feliz ano novo valeu vou lançar o último último vídeo do ano 2017 valeu fui Dragon Ball Z o 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 Tchau, tchau. 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 Oh, no. Knockout. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que você acha que você pode ter que destruir o seu poder? Tchau! Não é brincadeira. Não é interessante. O que é que você está indo? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A pausa não conhecirem o pessoal do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Round 2, fight. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.